Podcast Ágata Anutri Fala minha gente, vamos começar mais um episódio do podcast Ágata Anutri E hoje, pra você que tá aí só me escutando, de repente tá no carro, com fone de ouvido no celular Ou ouvindo através da Alexa Coloca aí no celular que tem um videozinho pra você acompanhar pelo Spotify, tá bom? Mas não se preocupe, quem não está conseguindo visualizar o vídeo também vai poder ter acesso a todo o conteúdo O que nós estamos trazendo com o vídeo hoje? Porque a gente tem um conteúdo muito legal pra compartilhar com vocês No podcast passado eu fiz a chamada, né? Então hoje nós vamos falar que nem tudo que serve para comer é de fato um alimento Então nós trouxemos aqui, ideia maravilhosa do editor do meu podcast Ele comprou um monte de porquera Besteira Ele trouxe uma, duas, na verdade, sacolas cheias de produtos industrializados Pra gente desrotular, analisar a composição e ver o quanto que isso faz mal pra nossa rotina E já ressalto, tá? Que é muito importante enfatizar quando consumindo frequentemente Então eu vou analisar algumas coisas Vou dizer pra vocês as que daria pra comer de vez em quando E as que eu definitivamente excluiria da minha alimentação, por exemplo Vamos começar com os pseudo-sucos A gente tem aqui suquinho de pacote E suquinho de caixinha Muitas mamães gostam de fazer esse suquinho aqui na lancheira, né? Colocar na lancheira do filho E existem várias outras marcas, né, gente? Lembrando que a composição de marca pra marca, ela não é igual Suco de pacote lembra muito minha infância Minha avó fazia E a gente tinha uma cultura de comprar esse daqui Eu me lembro que era 10 centavos Cada saquinho desse daqui E aí a gente tomava esse daqui Porque fazia parte da rotina da alimentação Então vamos começar pelo suquinho de pacote, tá? Quando você olha pro rótulo E ele já tem a seguinte informação Sabor laranja Já saiba que o sabor não é natural É artificial E aqui embaixo ele traz outra informação interessante Contém apenas 0,56% de fruta após a diluição Gente, suco de fruta é 100% fruta No máximo, quando você usa uma fruta mais pouposa Ou a própria poupa de fruta Você vai diluir com água, né? Mas aqui de fato, gente, não tem nada de fruta Então, como eu costumo dizer Temos aqui um saquinho de corante com açúcar misturado Açúcar colorido Eu costumo falar isso pros pacientes que ainda bebem esse negócio Preparo sólido para refresco saborizado com fruta Então aqui tem uma informação Que diz o seguinte Embaixo em açúcares e sódio Vamos ler a composição E ainda tem aqui um apelo, né? 100% das recomendações diárias de vitamina C, D e fonte de zinco Então vamos ver agora como é a composição desse suquinho, tá? Explicando, inclusive, sobre leitura de rótulo Informação muito importante Quando você vira o produto No rótulo o verso, que é essa partezinha das informações que ficam atrás, tá? E que já esclarece que nem todo produto tem Porque quando o produto é muito pequeno A legislação permite que essas informações não sejam tão detalhadas Mas que contém na maioria dos produtos A gente tem essa tabelinha quadrada com os valores de referência, né? A quantidade de cada nutriente Que o produto contém açúcares, gorduras, proteínas E também de sódio, calorias totais, etc Com relação, né? Quando comparado A quantidade dessas substâncias que a gente precisa pra um dia Só que, sendo bem honesta com vocês Esses valores, eles são considerados médios pra 50% da população Mas não necessariamente do lugar onde você mora Ou da etnia da qual você faz parte Então esse é um valor genérico Quando a gente vem pra lista de ingredientes A gente tem, em ordem decrescente, tá? Ou seja, do maior para o menor Os produtos da composição Então sempre os que estão no começo da lista São os que são mais concentrados no produto No suquinho a gente tem açúcar maltodextrina Os dois primeiros são dois tipos de açúcares Maltodextrina, pra quem não sabe É também um tipo de açúcar, tá? Carboidrato de rápida absorção E que adoça produtos Que inclusive muitas vezes no rótulo Vem dizendo baixo em açúcares Então esse aqui já é fake news Não é legal Os outros componentes, eles adicionam Por exemplo, sulfato de zinco, vitamina D Pra trazer essa proposta Adicionam vitamina C, tá? E o suco de laranja desidratado Mas olha, eu não recomendo Eu acho isso daqui péssimo, tá? Então açúcar colorido Não compre e não consuma Vamos ver agora o suquinho de caixinha Nesse aqui sabor uva E aí ele tem um apelo bem infantil A embalagem é muito atrativa É super bolutinha, né? A embalagem Então eles querem que o seu filho Chegue no supermercado Olha pra esse produto Fique com vontade de comprar Então cuidado com as armadilhas Aqui, apesar da embalagem Ser chamativa Mas eu achei que eles foram bem honestos Não tem nenhuma informação Que seja incoerente com a composição do produto Contém apenas 10% de fruta Refresco saborizado com frutas adoçado Então achei de fato bem ético O rótulo desse produto aqui Aí a gente tem aqui Vamos pra lista de ingredientes Na tabela ele coloca, né? A adição também de vitaminas Agora vamos pra lista de ingredientes Que é onde o bicho pega Água Segundo ingrediente da lista Adivinha qual é? Açúcar Não dá pra gente ficar chateado Porque eles foram honestos E eles disseram que era um refresco Com sabor de fruta E adoçado Então a gente já sabe Que vai ter açúcar na composição Suco concentrado de uva E ele ainda colocou o percentual 6,50% É suco concentrado de maçã Gente, olha que pegadinha Tu compra o suco Com o vinho na frente Ele diz que é sabor uva Mas a composição tem dizendo Que tem também maçã Aí coloca as vitaminas Os outros aditivos químicos E é isso Também não recomendo O uso frequente A gente sabe que tem que ter cuidado Com o consumo de açúcar Na rotina Então eu acho o seguinte Se você quer consumir suco de uva Ou tu come a uva Ou tu compra suco de uva Integral da garrafa de vidro Que vende lá no supermercado O que a gente vai falar agora E os vilões Dentre os vilões Tcharam Tcharam Já quero deixar aqui Gente Que esse vídeo É completamente livre De conflito de interesse Tá? Então O Thiago comprou coisas aleatórias O Thiago não é nutricionista Ele pegou os produtos Que ele achou interessante Que inclusive tem dúvidas Porque ele gosta de comer Algumas dessas coisas É verdade sim Você veio E você disse Que você ia levar A soferinha pra casa Então Fiquem Despreocupados Com relação às marcas Tá? Pra quem tá vendo os vídeos Não se preocupem O que eu quero passar Pra vocês É o ensinamento Pra quando vocês comprarem Aí Vocês conseguirem olhar No rótulo Já com a marca Que vocês tiverem em casa Temos aqui Os caldos prontos Aqui a gente tem O caldo em pó Caldo em pó Sabor Bacon da fumada Gente Isso aqui deve dar Um cheiro muito bom Na comida Só que o Thiago Comprou um Que é 0% gordura Porque esse aqui É sachêzinho em pó Então Quando são aqueles Caldinhos em curva Eles são muito gordurosos Também Tá? Tem que ter cuidado Aqui ele coloca Preparado Caldo sabor bacon Contém Aromatizante Sintético Idêntico ao natural Então também foi Bem ético Né? E aí Vamos ver aqui A tabela Ele ensina como usar Coloca as quantidades Gente do céu Eu já tinha até esquecido De tanto tempo Que eu não olho Para um negócio desse Em meio sachê Você tem quase Um grama de sal Gente Se tu usar um sachê Um sachê Desse troço Para fazer um frango Uma carne Acredito que as pessoas Usarem isso aqui Em carne Né? Quer ver Um feijão Talvez Cara Tu vai ingerir A quantidade de sal Que tu precisar Para o dia inteiro Só que quando a gente Fala de uma panela De feijão Uma panela de carne Provavelmente Você não vai comer Ela toda Né? Vai supondo Que vá Porque também Cada um tem a sua Forma de preparar E o que você gosta De comer Tem gente que gosta De comida muito salgada Em um sachê Você tem quase toda A quantidade de sódio Que você precisa Para um dia Vilão total Não recomendo Lista de ingredientes E olha só que curioso Sal, açúcar, gordura vegetal Que é óleo Né? É gordura E aqui Olha só Como ele mente Ele coloca 0% gordura Mas tu vai na lista De ingredientes Me enganou, tá? Na lista de ingredientes Ele já diz Que tem gordura vegetal Então quando ele se repere A gordura aqui Ele está considerando Os percentuais Porque não atingiu 1%, tá? Então ele coloca Como se não tivesse gordura Mas tem um pouquinho Se tu usar com frequência Tu vai comer mais gordura E ainda tem açúcar, né gente? E aí tem Outras coisinhas aqui Corantes cancerígenos Também de corantes cancerígenos Deixa eu ver Se isso aqui tem Corantes cancerígenos É São esses dois mesmo Até agora Griteada Até vai provando Tudo que tu gosta De comer em casa Vamos então Para o Lame Macarrão instantâneo Sabor carne Nova receita Mais gostoso Vamos ver aqui, né? Ai meu Deus Gente Pra quem não sabe Isso daqui Não é ruim Só pelo tempero Tá gente? Muitas pessoas pensam Que o macarrão instantâneo Ó Soca aí na câmera Então a gente pensa Que o macarrão instantâneo Só é ruim Por conta do tempero Aí eu escuto demais Ah, mas eu não uso Porque é tempero Mas o macarrão Também é ruim A composição desse macarrão É diferente da composição De um macarrão normal E aqui a gente tem que ter muito cuidado Porque quando tu consome uma coisa Que não te dá saciedade A tendência é que você coma Uma quantidade maior Isso aqui, gente É muito atrativo Porque é barato pra caramba E é uma comida Que ela é feita rapidamente Então cuidado aí, tá? Porque você pode estar Se enganando Porque eu tenho certeza Que vocês já sabem Que isso daqui não é saudável Não A maioria das pessoas Que vão assistir esse vídeo Já ouviram falar sobre isso Então no tempero, gente Quando a gente olha, por exemplo Aqui ele considera o seguinte Massa e tempero A gente tem uma quantidade Altíssima de sódio Muito carboidrato E também tem gorduras saturadas A composição Do tempero, por exemplo Já começa com sal e açúcar Assim como aquele outro sachê De tempero pronto Então A composição do macarrão É completamente diferente Da do macarrão normal Tem, inclusive, muito ativo químico E na própria massa do macarrão Já tem sódio Reprovada Vamos para os próximos Ai, 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 ai Muita gente se engana Com isso daqui Bembida láctea Composto lácteo Que não é leite E muitas vezes Você vai pegar Porque o leite em pó Tá bem caro Você vai ver Que os compostos lácteos Custam bem menos E você vai ficar Atentado ali Pelo valor Cuidado, tá? Vamos ver quanto que foi Tiago Olha aí pra mim Na notinha R$6,00 Eu comprei No mercadinho Do meu condomínio Eu comprei leite De R$9,60 Há mais ou menos Duas semanas atrás Então olha a diferença, gente R$3,60 A menos do que o leite normal Tá? Aqui no rótulo Ele já coloca Que é fonte de vitaminas A, C, D Ferro e cálcio E aí ele expõe Em letras Grandes É bem visível Acho que não dá pra se confundir Na hora de comprar Composto lácteo Com mausodextrina Contém Sorum de leite E aromatizante sintético Idêntico ao natural Ou seja É tudo menos leite Tá? Aí na lista de ingredientes Vamos pra lista Sorum de leite E ou Ou seja Ele nem te garante O que tem na composição E ou Pode ter um Pode ter outro Pode ter os dois E ou Sorum de leite em pó Reconstituído Leite integral E ou De novo Leite em pó Reconstituído Creme de leite Maltextrina Açúcar Mix de vitaminas Aí vem os aditivos químicos Cara gente Isso é uma piada Velho E aí Mais um cuidado Quando tu olha Pra tabela A tabela Não vai te dizer O quanto que a composição Desse produto é ruim Tá? Então Todo composto lácteo Ele deve ser evitado Não caia nessa armadinha Ou compra leite Ou toma café puro Pra mim É muito válido isso Tá gente? Bebidinha láctea Pronto para beber Café com leite Bebida láctea UHT Com café Vamos ler aqui A composição Leite pasteurizado Leite pasteurizado Sem desnatado Ok Soro de leite Reconstituído Leite integral Reconstituído Açúcar Composto lácteo Com café Café solúvel Soro de leite Em pó Mais açúcar E aí vem os aditivos E aí vem os aditivos químicos Pra quem não sabe Quando eu falo De aditivos químicos São várias outras Substâncias Em alguns produtos Tem mais E outros tem menos Mas são nomes Que provavelmente Vocês vão olhar Pra ele na composição E não vão saber Do que se trata Eles ficam sempre No final da lista E eles servem Pra conferir cor Sabor Estabilidade química Porque esses produtos Eles são produtos De prateleira Industrializados Eles precisam Durar No supermercado No mercadinho Etc Com relação a lista De ingredientes Não me surpreendeu Porque Quando eu vejo Que é um café Com leite pronto Pra beber Eu já entendo Que é uma bebida adoçada Então Pra mim A água Não surpreende tanto Tem uma quantidade Razoável de sódio Se você tomar Com frequência Você vai acabar Ingerindo mais sódio Do que precisa A quantidade de proteína Pra ser uma bebida láctea Tá muito baixinha E tem muito açúcar Na composição Então Eu particularmente Acho que Se você consumir Bem de vez em quando Não vai te fazer mal Tá Se você for uma pessoa Saudável E não for diabética Ou tiver problemas De alterações glicêmicas Em resistência à insulina Esse tipo de patologia Mas com frequência Eu não recomendo Tá gente Nem de longe Pra consumir todos os dias Mostra os próximos O salgadinho Para no nome Levinho Levinho sabor Presunto Chips de mandioca Esse aqui Não me engana mais Porque eu já comprei Uma vez E por incrível Que pareça Né gente Às vezes Casa de Ferreira Espeito de pau Esse danadinho Aqui É gostoso Pra caramba Só que a gente sabe Que a maioria Dessas coisas Que nós estamos mostrando Aqui no vídeo Confere em um sabor Tem um sabor muito agradável Porque são produtos Que eles são feitos Pra isso Pra fazer o teu paladar Ficar viciado Só que quando você Muda o teu paladar E come coisas mais naturais Menos adoçadas Menos salgadas O contrário Também vai acontecer Né Tu vai se acostumar Com os outros sabores No caso desse aqui Gente O que me espantou De verdade Foi a quantidade De sódio E de calorias Porque tu olha assim Poxa Esse pacotinho Ele é tão leve Tem 50 gramas Aqui de chips De mandioca Bordura de palma Sal E um temperinho Ele não tem Muito aditivo químico Só que ele é muito salgado Então quando tu vai olhar Ele é bem calórico Porque a macaxeira Já é bem calórica Né Então A gente tem Em 100 gramas De produto 515 calorias Então se tu come Dois pacotinhos Esse aqui Que dá pra comer Muito fácil Acho que eu amo E por exemplo Comeria muito rapidamente Isso daqui E aí gente São 515 calorias É quase o valor De uma refeição De almoço Né Às vezes mais Do que a própria Caloria do teu almoço Né Então fica ligado E muito sódio Não recomendo Consumo frequente Mas como a composição Dele é É uma composição Mais honesta Tá E ele inclusive Já tá na nova rotulagem Que avisa Que tem muita gordura Eu acho ok Pra comer de vez em quando Vamos ver se o levinho Passa No levinho A gente tem Farinha de trigo Gordura vegetal Aromatizante Extrato de malte Sal Soro do leite Fermento químico Ixi Ele ainda justifica Gente do céu Isso aqui Ó É uma bombinha Em 25 gramas De produto Tem 111 calorias E 224 Sódio Ou seja Esse produto Aqui Tá gente Ele confere Bem mais sódio Do que esse daqui Então não tem Nada de levinho Se tu acostuma Comer isso daqui Tira isso Da tua vida Porque isso aqui É uma bomba Vamos para o próximo Não sei se de chocolate branco Mas eu sei que esse aqui Já fez muita gente feliz Biscoito recheado Gente o biscoito recheado Ele já inclusive Vem aqui no próprio Na própria Na própria Parcetite do rosto Da nova rotulagem Porque é uma exigência nova Dá uma visa Que exista Essa marquinha Da lupinha Avisando Que ele é alto Em açúcar e gordura Segundo ponto Letras miúdas A gente sabe que Letra miúda Sempre é furada Né O que tem na letra miúda Eu não consigo nem enxergar Às vezes eu não vou ver Vamos ver aqui Bastante calórico A gente já sabe Ele tem inclusive Borduras trans e saturadas A gente sabe Que isso aqui faz muito mal Para a saúde cardiovascular Uma quantidade Elevada de sódio Então tem que ter Muito cuidado Isso aqui não é Você que é mãe Tá Eu vou deixar aqui um alerta Se você manda Esse tipo de lanche Na lancheira do teu filho Começa a evitar Fazer isso Vai reduzindo a quantidade Ou a frequência Porque eu também sou Adébita de não proibir Ninguém de comer nada Principalmente quando é O que você gosta Mas não é saudável Tá Então não deve ser rotina E inclusive É uma das coisas Que eu recomendo Que você consuma Raramente Vamos agora para Molho pronto A gente tem aqui O molho inglês Esse aqui eu sei De cabeça Mas eu ainda vou Ler aqui para vocês Que Cara Isso aqui é um veneno Vinagre Açúcar Sal Aroma De molho inglês Corante de caramelo Corante de caramelo Já esteve Algumas vezes E continua Na listinha Dos corantes cancerígenos Que a gente não deve Consumir com frequência Então o Thiago Fez uma cara Tão feia Que eu tenho certeza Que ele tem Para a carne dele Com isso daqui Olha só o Thiago Eu vou ver Se tu vai jogar Isso aqui na listinha Se tu vai levar Para casa Larissa Não vai te deixar Usar isso daqui Então vamos lá Molho inglês Assim como também O molho shoyu É uma das coisas Que eu oriento Que você Retire do seu carrinho De compra Se possível Até para sempre Aí vamos lá Agora Nham, nham, nham Cara Isso daqui é muito gostoso Eu vou mentir Para vocês Então a gente já sabe Gente Que apesar de ser Muito saboroso Porque ele Inclusive tem Alguns aditivos químicos Que conferem sabor Ao alimento Ao produto alimentício O salame Por ser um embutido Muito engordurado Com sódio E também por ser Defumado Ter bastante sódio Bastante gordura Ele Faz parte Da lista De produtos alimentícios Que podem causar câncer Quando você consome Com frequência E não é só o salame Que pega a sua fama Salsicha Presunto Calabresa Blá, blá, blá Então todos os embutidos Vamos fazer isso Você tem que ter muito cuidado Na hora de consumir Então agora vamos ver Aqui os números Tá Em 100 gramas Que corresponde A um pacotinho Desse daqui Tem as exatas calorias De um almoço Só que tem uns quase 2 gramas De sódio Isso aqui Isso aqui Gente Se você tem hábito De comer isso aqui Com frequência Tu vai te envenenar Muito rápido Então como é um alimento Muito palatável Eu recomendo que você De fato use para degustação Bem de vez em quando Mas também tira do teu carrinho De supermercado Porque não deve fazer parte Da tua rotina E falando sobre a frequência Gente Para quem não entende O que é frequente O que não é Consumir com frequência É tipo Se tu come isso aqui Semanalmente Uma vez É muito É frequente Para a qualidade nutricional Desse produto Tá Então seria isso Comer uma vez por mês Tá ótimo Não o pacote todo Tipo Uma porção A metade de um pacote Já seria exagero Uma porção de 100 fatias No máximo Uma vez por mês Agora vamos para os nuggets Nuggets A gente tem aqui Um panado De carne de frango Gente Sempre que o nome Fica estranho do vídeo Porque tem alguma coisa errada Vamos ver aqui A lista de ingredientes Peito de frango Farinha de rosca Água Óleo vegetal Farinha de trigo Sal Proteína de soja Amido Alho Farinha de milho Gente Aí outros temperos Aí vem os aditivos químicos A lista de ingredientes Gente É enorme Tem muito aditivo Químico Tem várias farinhas diferentes Para empanar Eita Meu Deus Tem tudo menos frango Tem frango Gente Mas tem muito pouco Com relação A expectativa Que a gente gera Quando Compra um produto Assim né Então vamos lá Em 6 nuggets A quantidade de calor E já é o esperado Mas tem açúcar Mas tem açúcar Tem muita gordura Muito sódio Muito sódio Muito sódio Quase 600mg de sódio E honestamente A quantidade de proteína Disso daqui Não vai te conferir A quantidade A quantidade de proteína A quantidade de proteína A quantidade de proteína Então Mães gostam de usar Isso daqui Porque é atrativo Para criança Inclusive Para não estar Querem comer Não é saudável Eu recomendo Que você Conte frango Ao 10 de nuggets E vamos para o último O melhor ficou Para o final Feijoadinha Enlatada Ai gente Vocês já observaram Quanto que um feijão Estraga rápido Deixa o feijão Coloca o feijão Numa vasilha E bota ele dentro Da geladeira E observa Quantos dias Ele vai demorar Para estragar 2xl não serve Mais para nada Tu imagina Quanto tempo Gente A data de validade Desse aqui Já comprou hoje Ele foi fabricado Em abril E ele vence Em abril De 2026 Qual a chance Disso aqui prestar Eu não vou me dar O trabalho De ler A lista de ingredientes Velho Não comprou isso Ok Muito sódio Muita caloria Muita gordura Pouquíssima proteína Por ser feijão Está muito pouco Muito aditivo químico Gente A lista de ingredientes É enorme Os primeiros ingredientes Água Linguiça Feijão Carme Carme Fécula De batata Proteína de sódio Sal Condimentos Gente Mais sal Levedura Proteína vegetal Hidrolisada Corante caramelo De novo Para que Corante Corante No feijão Para que Vários aditivos químicos Cara Tem até soja Se você quer uma bomba Evita comprar isso Para a tua vida E eu espero muito Que vocês tenham aprendido algo Com o vídeo de hoje Tá gente Observem o que eu falei Sobre a frequência Eu acho que é válido Comer de vez em quando Aquilo que faz sentido Para você Mas de fato A gente precisa ser Também responsável E entender Que algumas coisas Não devem fazer parte Da nossa rotina Até para que a gente possa De vez em quando Permitir comer algo Que goste E para a gente fechar Com informação Top Tiago Quanto foi que deu Essas compras? Terceiro Sessenta e seis reais Isso aqui tudo Cara Comer mal Eu fiz barato Porque com sessenta e seis reais Gente Vamos falar de proteína Cara Sessenta e seis reais A gente compara Quantos quilos De peito de frango Tiago Eu comprei peito de frango Eu comprei por Dezesseis Dezenove reais Sábado passado Você compraria três quilos Gente Eu usei um quilo De peito de frango Para três pessoas Em três dias Eu comeria peito de frango Uma proteína super saudável Em uma semana e meia Com o mesmo valor Dessas coisas Que provavelmente Meu marido acabaria com elas Num dia Tu também Né Tiago? Então fica aí a dica No próximo episódio A gente vai falar Sobre o processo De descalcificação óssea Osteopenia Osteoporose Fraqueza muscular Que acontece com a idade Mas que a cada dia que passa Tá chegando em pessoas mais novas Então se você ainda não Está acompanhando As notificações Ativa aí o sininho E também dá lá Opa lá pra seguir No Instagram Arroba Agatha Anoutre Anoutre Toda semana Aqui no Spotify Conteúdo novo Manda as tuas perguntas Pra gente Vai ser um prazer Ter você aqui Acompanhando A gente Beijo no coração E até a próxima Podcast Agatha Anoutre Amém Manda as tuas perguntas Amém Amém Obrigado.